O que é isso? Na live passada a gente enfrentou aqui o Noi, o Boss Noi, cara, a gente conseguiu matar ele, a gente adquiriu algumas coisas, vamos estar aqui vendo o que foi que a gente liberou para nós, a gente pode estar aumentando aqui a inimiga, não sei, está de boas aqui, tem um lugar aqui que a gente distribui aqui uns pontos, deixa eu ver aqui, beleza, isso que liberou para nós, a gente também adquirimos algumas coisas, deixa eu olhar aqui, cara, o boizinho foi bem difícil, mas a gente conseguimos pegar aí uma base dele e conseguimos avançar aí com sucesso, Nossa arminha aqui está 105, tem um ali de 103, essa aqui acho que está melhor mesmo, hein, 96, é, essa daqui é a melhor mesmo, então não pegamos nada, vamos dar continuidade, a gente faz uns vídeos 20 minutinhos mais ou menos aí, Olha aí, olha aí, é Boss aqui não? Bichinho bonito ali, hein, beleza, confirmar aqui, Parece que tem um baúzinho ali atrás, sempre bom a gente explorar aí com calma, Vou dar uma olhada do outro lado também, Será que ele já libera a nossa passagem? Ah, transmitir um gesto de desculpa? Tá aí, Será que eu tenho que... Ah, olha só, cara, aqui abre também não? Pronto, um gesto de desculpa, hein, galera, olha só, fazer os gestos ali, eita nós, um elevador! Eita, nossa! Teria isso daqui, não está funcionando, agora eu não olhei lá em cima? Deixa eu dar uma olhada aqui, cara, que eu não cheguei a conferir se tinha alguma coisa ali, Eu vi que tinha um carinha para a gente estar... Tipo, spawnando ele... Olha lá, olha, tá vendo? E galera, tem que ficar atento, hein, pelo outro lado... Olha aí... A gente realmente não adianta querer com pressa não, cara, tem que... Ficar atento aí para a gente poder... Chamar aqui o elevador de novo... Eu acho, né? Isso... Para ativar é só... Clicar aí... E subir no centrozinho ali que ativa ele... Galera, a gente vai estar trabalhando... Aqui com vídeos no Nyo... Onde, infelizmente, a gente está fazendo as lives e não está... Ficando legal... Opa, 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 que bom! Gostei disso... Galerinha, eu vou estar focando... Eu queria muito ataque... Mas eu vou estar focando, cara, em... Força... Força ela distribuir para a gente, defesa... Só que dessa vez ela não colocou defesa não, viu? Eu quero ver aqui o que é que vai dar defesa, cara... Parece que defesa... Acabou... Então, destreza, viu? Olha lá, não está dando força não... Olha lá, não está dando força não... E outra coisa... A defesa também... A destreza também já não está dando o que a gente quer... Espera ainda então... Palma lá... Cara, a gente tem que tomar... Essência... Da vida... Daqui mais dois... As armas que eu quero não está dando... Ah... Deixa eu ver aqui... Está aumentando tipo ataque de outras... Ah, e esse daqui, ó... Esse daqui, ó... Esse daqui... Vai ter que ser esse, cara... Habilidade... Vamos upar aqui a habilidade... Eu tenho um... Precisa de nove mil... Estou com dois mil e pouco... É pelo jeito, cara... Você tem ideia... O jogo é bem difícil... E ainda... Tem esse porém aí... De a gente não conseguir mais... Eita... Que susto... Adicionar aqui defesa, hein... Um... Um... Uns... Um... Pior que eu não tenho uma arma para enfrentar aquele sacaninha lá... Mas tem um outro aqui, ó... Atrair ali para cá... Já era? Caraculas, cara. Com desses especiais, pega, cara. E o pior que a estamina, ela tá bem que ruim pra gente tá regenerando. Tá, foi aqui, né? Caracas, quando pega esses especiais aí, galerinha, já era. É muito fuleirinho, cara. Eu sei que é começo de jogo, mas... Os inimigos em si, cara, eles já são bem brutos. E é bem que fuleiragem é isso, viu? Eu tô achando que aquele ali vai... Essa criança aqui, ela vai levantar. Beleza. Eu achei que esse daqui ia criar vida, hein? Eu achei que esse daqui ia financiar. O que foi que me acertou ali, rapaz? Caracos, eu não vi nada ali que me acertou, hein? Ah, cara, é uma armadilha doido. Armadilha, hein? Nós já temos lá a direção puxando pra gente ir, mas é bom a gente explorar, cara. É bom a gente dar uma explorada aqui. A gente agora pegou mais ou menos uma base da apelação desse troçozinho aqui, ó. Caracolos! Era só uma porrada que a gente tinha que ir pra dar nele, a gente foi e tomou uma, né? Pegamos ali aparentemente uma luva, boa. Com certeza vai ter alguém, não vai não? Ó, já tá aberto, sacanagem. Vamos até lá embaixo pra gente ver. Bora ficar aqui por causa desse arqueiro chato, hein? É meia novezinho, galera, mas a gente vai. Eita, poxa, ferrou. Caracolos, doido. A gente vai ter que ter calma, cara. E atacar o mínimo... Pode demorar um ano pra matar. A gente vai ter que... Tomar o máximo de cuidado possível, senão vai ser uma morte atrás da outra, hein? E o ruim é isso aqui, ó. Toda hora... Aí, vai ter que ir fazendo isso aqui, ó. Vai ter que pegar a base aqui dessa apelação, usando isso daqui. Passar ali pelo centro, não. Tá bom. Passar ali pelo centro, não. Tem que ir fazendo isso aqui. Recomendável ficar com a vida cheia, galerinha. Com a vida cheia. se a gente morre duas vezes, por exemplo, nosso loot está lá na frente se a gente morrer duas vezes a gente perde ele aqui, então a gente não pode morrer até conseguir pegar de volta, olha lá, 7.554 da linha sem pressa aqui 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 Ah não, é aguinha. Pensei que o Pito tinha quebrado, mas não. Olha o baú como vem modificado. Cara, sinceramente eu não sei se estou com vontade de pular aqui não. Cara, eu pulei. Meu Deus. Eita poxa. Vou tentar matar logo esse. Eita poxa, de novo. Deu ruim. Ah não, cara. Para que eu pulei aí, galerinha? Pulei no inferno, cara. E o cara estava morto. Um problema que a gente tem muito grande aqui é que a gente coloca para a mira ela ficar fixa em um dos monstros. Cara, a gente sobra. Eita, galerinha. Acho que a gente perdeu ali, cara, a Anitta para caramba, hein. Bora lá buscar. Só que a gente vai ter que chegar lá sem morrer, cara. Meu Deus. Será que consegue? Meu Deus, galerinha. Caracuas, é muito chato, cara. Aqui, galerinha. Isso aqui é uma mirazinha ali, ó. Se ficar na frente aí, toma porrada, hein. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse comodozinho aqui. Já é uma outra passagem. Pelo que eu estou vendo, a gente está num... Cara, num abismo insano, hein. Cara, num abismo insano, hein. Sinceramente, eu não quero perder aqueles Anitta, todos os que a gente tem. Vamos tentar recuperar o Anitta aqui. O ruim é isso aqui, cara. Os bichos, eles botam tudo de novo. Olha, parece que tem uma escadinha ali, ó. Quer dizer, uma descida aqui. Olha, cara, que maravilha. Não, pera ainda. Calma lá. Olha pra isso, cara. Se eu desço aqui de boas... Pronto, deixa eu vir aqui rapidão. Pronto, já nosso spawn está aqui, galerinha. Deixa eu ver se ele vai vir atrás de mim. Beleza. Nosso spawn aqui é agora. Deixa eu ver se ele está vindo. Pronto, galerinha. Eu vou finalizar por aqui. Cara, muito tenso. De nove minutinhos, já quase vinte. Eu vou finalizar por aqui. Se Deus quiser, a gente... Dá continuidade aqui à nossa exploração no Nioh. Se inscreve. Ativa o sininho. E deixa o like, Maroto, para estar ajudando aí na divulgação dos próximos vídeos. Forte abraço a todos. Fui. E até a próxima. Até a próxima.